Novamente estão aparecendo no horizonte ameaças de controle, dessa vez pelo Conselho da Amazônia. Mas ao contrário do que se propaga nos círculos governamentais, as ONGs estão sujeitas a vários controles. Por exemplo, elas têm que registrar seus atos junto a cartório supervisionado das Corregidorias de Justiça, prestam contas anualmente à Receita Federal e, no caso das fundações, também ao Ministério Público, submetem-se à regulação de conselhos, ministérios e secretarias, como ocorre nas áreas de assistência social, educação e saúde. Se são ONGs estrangeiras, precisam ter o aval do Ministério da Justiça e Segurança Pública para atuar no país. Se receberem recursos, o que é raríssimo, entre as 780 mil ONGs brasileiras, são submetidas a controles até dos tribunais de conta. Em 2014, o Brasil editou um marco regulatório das ONGs, a Lei 13.019. Ao que parece, o Conselho da Amazônia ignora, não tem a menor ideia de todos esses controles aos quais as ONGs brasileiras estão submetidas. Muito obrigado.